Galera do canal Mani Vlog, nós estamos por aqui hoje, os vídeos são diferentes Vídeo de que? De Motovlog, olha a moto aqui ó Meu primo Jessin do Grau, dê um alô aí Jessi E aí Meu primo é Jessin do Grau, entrei pra equipe dele também esses dias São Beto no Grau, depois vocês olham lá no Instagram Diz aí da equipe um pouquinho pra galera do Youtube E no Youtube nós temos um canal São Beto no Grau Pode se inscrever lá e deixar aquele like lá, que vai fortalecer muita gente Ó a moto do menino aí, será que é valente? A 150 Titan Sport, olha aí ó Aí galera, esse é um projeto, esse ano pra entrar pra 2020 E reformar ela toda, que essa moto era bagunçada, não tinha painel nada Aí ela tá arrumada, porque a gente arrumou, eu e ele né Na oficina CG, foi o projeto dela todo As rodas, escape, a gente pintou o motor Paralama é novo, essa frente também, tudo nela Tudo nela é novo E aí a gente vai dar uma cortadinha aqui, dentro do açude Levantar um pouquinho a água né, pra animar, é uma vida diferente Maninho, maninho hoje com um motovlog no canal Maninho, maninho hoje com um motovlog no canal Maninho, maninho hoje com um motovlog no canal E aí salve rapaziada, que a gente manda um vlog A gente tá de motovlog hoje com o meu primo Gessinho do Grau Agora é Gessinho do Grau Vou fazer um motovlog hoje, muito diferenciado Tô diferente, somente do mundo né, aqui Na proximidade aqui de Caruaru Maranhão e cidade perto E hoje a gente tá de motovlog, vamos gostar ali no Poço do Doce Mais ressalto em casa A gente tá de motovlog hoje na equipe O Gessinho do Grau O Gessinho do Grau Dizem que nós entramos na equipe agora galera A galera da equipe daqui de São Beto Fala um pouquinho da equipe aí pra galera Aê galera A equipe de São Beto do Grau São Beto do Nuno Grau São Beto do Nuno Grau Olha lá, depois do Instagram A parte do Nuno Grau É a filha de foda Entrei agora pra equipe também E meu primo também A gente tem pouco tempo que eu tenho aqui agora Eu tenho aqui também um evento de cachoeirinha Tem uns dos motovlogos O Gessinho do Grau A galera com os YouTube né Aê galera, que é o Gessinho do Grau Dourado aí Se inscreva no YouTube O Gessinho do Nuno Grau Pode se inscrever aí Deixar aquele like lá Vai ajudar e fortalecer a gente São Beto do Nuno Grau Se inscrever no canal do Nuno Grau Aê, tenta na velha portada Pra galera aqui Aê Não tem preguiça não Não tem preguiça não Aê galera Aê A Garupa Se Segura a mãozão Topa aí Que eu vou acelerar Seu cabelo jogado Não vedo Sua bunda jogada A Garupa Se Segura a mãozão Supera aí Que eu vou acelerar Que eu vou acelerar Que eu vou Projeto de quebra, cê pulo e girou com as amigas Meus dois é que não amarela, chama a atenção das meninas Todos eu quero é pra você